Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Banco Central reduziu as projeções para a inflação deste e do próximo ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, considerado a prévia da inflação, divulgado hoje, é de 3,2% em 2017. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem os detalhes. Oi, Mara. Oi, Carla. Exatamente, o Banco Central projetou a inflação ainda mais abaixo da meta do governo, do centro da meta do governo, com alta do IPCA de 3,2% em 2017 e de 4,3% em 2018. Números abaixo dos patamares de 3,3% e de 4,4% definidos na última reunião do COPOM no início do mês. Neste ano e no próximo, a meta de inflação é de 4,5%. No relatório, o Banco Central também melhorou a expectativa para o PIB, o Produto Interno Bruto. Neste ano, a 0,7% estimou uma alta de 2,2% para a atividade econômica no ano que vem. Bom, e também devem ser divulgados ainda hoje os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O governo está confiante que o aumento na arrecadação federal seja aí um indicativo de que o número de empregados continua subindo. Carla. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Bem, o governo federal anunciou que o Cartão Reforma vai priorizar municípios atingidos por enchentes. O programa oferece um benefício para que famílias de baixa renda possam melhorar as condições das moradias. O Cartão Reforma vai liberar até o fim do ano mais de 500 milhões de reais. Lixar, aplicar massa corrida, pintar as paredes. Esta estudante de apenas 24 anos é de família humilde e arregaçou as mangas para construir a casa onde mora. Hoje ela ensina o que aprendeu na internet. Paloma participou do lançamento do Cartão Reforma e acredita que o novo programa do governo federal pode melhorar a vida de muitas famílias. As famílias carentes, a população carente do Brasil, ela não tem recurso para comprar realmente, para pagar, para ter mesmo o seu material de construção. Então, com esse benefício, já seria um ganho de material. E agora, com o Faça Você Mesmo, a gente pode melhorar um pouco mais a nossa casa. De acordo com o ministro das cidades, com o Cartão Reforma, o governo vai liberar só este ano 500 milhões de reais. Recursos para que famílias de baixa renda comprem materiais de construção para reformar, ampliar ou terminar de construir a casa própria. Todos nós sabemos do que significa, quando olhamos o relógio, terminamos aqui o nosso expediente, a satisfação de voltar para casa, ao encontro de sua família. Mas quantos milhões de brasileiros voltam a uma casa que não tem o banheiro, ou que está faltando a porta em lugares fundamentais, ou que está preocupado à noite se a chuva vai derrubar o telhado. E são brasileiros que investiram muitos anos de seu suor para construir aquela instalaçãozinha, enquanto outros brasileiros que não tinham acesso recebem um empreendimento novo do Minha Casa Minha Vida. Isso procura equilibrar também nessa relação humana um pouco da compreensão daqueles que não tinham e receberam, e daqueles que de alguma forma investiram e não tinham a mão do Estado. Neste primeiro momento serão beneficiados municípios que foram atingidos por enchentes. Mas a meta do Governo Federal é atender mais de 100 mil famílias em todo o Brasil ainda este ano. Nessa primeira fase nós vamos atender os Estados que foram atingidos por calamidade pública este ano. São quatro Estados da Federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado utilizar esses quatro Estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, em 30 a 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao cartão reforma. Para participar do programa, as famílias precisam ter renda bruta mensal de até 2.811 reais, possuir apenas um imóvel e morar nele. O valor máximo de um único benefício é de pouco mais de 8 mil reais. Cada família pode pedir mais de um benefício. O programa foi todo concebido dentro de modernas ferramentas de tecnologia de informática que visa dar uma maior transparência e um controle do programa. Ele melhora a comunicação com os beneficiários, ele propicia uma maior racionalização dos custos, uma maior agilidade e segurança do processo. A informatização de todas as unidades básicas e dos prontuários dos pacientes do SUS é uma das principais metas do Ministério da Saúde. Atualmente, dos quase 43 mil postos espalhados pelo país, cerca de 16 mil já estão conectados à plataforma DigiSUS e outros 27 mil devem ser interligados até o fim de 2018. Aqui no Distrito Federal, um sistema digital para atendimento já é usado desde 2011. No Hospital de Base de Brasília, todas as etapas de atendimento constam no sistema desde a entrada do paciente até a sua alta. O prontuário eletrônico, ele tem um benefício muito grande, não só para a equipe do profissional, mas para a equipe, para o paciente. É a partir do momento que você tem registrado em um único local todas as suas informações. Então, se você precisa ser transferido para um outro hospital, toda a sua informação daquele atendimento fica registrado. Isso traz uma segurança para o profissional que está atendendo e para o paciente que está recebendo o atendimento. A otimização no atendimento e a redução de custos são algumas das vantagens da informatização dos prontuários dos pacientes do SUS. A grande vantagem é a otimização do nosso trabalho. Diminuiu a demanda de pessoal, a organização, a rapidez. Diminuiu o custo, o gasto de papéis, toner. Diminuiu bastante. A informatização de todas as unidades básicas de saúde do país vai atender quase 83 milhões de pacientes do SUS, que já podem acessar as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo eSUS, que pode ser baixado gratuitamente por tablets e smartphones. Para o usuário do SUS, esta é uma ferramenta útil para o acompanhamento do seu próprio histórico de saúde. É muito importante, para nós sabermos melhor o que está acontecendo com a gente, o que estão fazendo com a gente, para a gente entender realmente se aquele remédio serve ou não serve, para a gente dar continuidade. A economia gerada com a informatização e integração dos serviços de saúde será de 20 bilhões de reais por ano. Com isso, o Ministério da Saúde vai aumentar os repasses para atenção básica e também atendimentos de média e alta complexidade. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho